Aí a pessoa falava, Rafa, meu cachorro tá morrendo de ansiedade, tá super ansioso, etc e tal. E aí o que eu falava? Bom, beleza, você quer que eu resolva o seu problema? Tá bom, mas entenda que o cachorro é seu, tá? Então pensa como se o cachorro fosse o seu filho, tá? Você gostaria de que o seu filho gostasse mais da professora do que de você? E aí a pergunta que eu faço, né, tô fazendo essa pergunta aqui, perguntando pra vocês, galera. Você gostaria que o seu cachorro gostasse mais do professor do que de você? Essa é a pergunta que eu faço. Escreve aí, sim ou não? E aí vinha a resposta e nessa resposta a pessoa falava, pô, faz sentido. Se você gera um condicionamento, fica muito maior o seu vínculo com o seu cão. E era isso que eu fazia. Eu regularizava a vida daquele cachorro, eu fazia de tudo pra aquele cachorro, eu melhorava a vida daquele cão. E eu, eu fazia, né? E os donos só simplesmente seguiam a vida. Óbvio, não faz sentido, né? Não faz sentido o cachorro gostar mais de outra pessoa do que de você. Então essa era uma das coisas. E a partir desse momento, quando eu comecei a entender isso, que quando eu chegava na casa das pessoas, aquele cachorro gostava mais de mim, de ser, os donos começaram a sentir isso, eu falei, preciso mudar. Então ao invés de fazer o que o adestramento ainda faz, que é ir na casa da pessoa e ele resolver o problema, né? Ainda tem gente que trabalha assim. Eu falei, não, vou mudar meu negócio. Eu falei, não, vou mudar meu negócio. Obrigado.